Da Vinte, boa noite, Sargento Roseno, meu amigo, o negócio é o seguinte, a paz de Deus, que o Espírito de Deus vê estar na sua vida, de toda a sua família, e uma coisa eu te falo o seguinte, Da Vinte, agindo Deus quem impedirá? Ninguém. Então, meu irmão, tenha certeza que todos aqueles que se levantarem contra o ungido de Deus, vai pagar o preço. Eu, desde já, Sargento Roseno, se eu te ofendi alguma palavra, alguma coisa, te peço desculpas, te peço perdão em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos somar forças para lutar contra o poder que é a grande maldição deste país. Te desejo muitas felicidades, vá em frente, não deixe de lutar. Acredite que acima de você existe Deus e que Deus agindo, ninguém impedirá. Te desejo muitas felicidades, te peço desculpas por alguma coisa, tá bom? A qualquer momento poderemos estar fazendo um hangout e tudo será esclarecido e conte como irmão em Cristo Jesus aqui, Sargento Roseno, que a graça de Deus vem estar no seu coração e de toda a sua família. E confie que ninguém vai colocar a mão na sua vida. Eu tenho certeza disto, porque, Da Vinci, uma oração minha, eu te falo, eu prefiro lutar contra 10 milhões de homens políticos bandidos do que lutar contra um homem em oração. E eu acredito nas orações que eu faço e que o Espírito Santo e que Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ouvem. Então, tenha fé, vá em frente, lute pelos seus objetivos, seja forte e valente, lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno, vamos à luta. Que a graça de Deus esteja no seu coração e tenha certeza que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E, com certeza, você sairá vitorioso desta jornada do qual estão fazendo com você. Se você realmente ama a Deus, serve a Deus, acredita em Deus, Deus vai te abençoar e não é o homem que vai fazer justiça contra você. Somente Deus é que vai agir. Desse querido patriota aqui que luta pelo Brasil, Sargento Roseno, eu te peço desculpas, te peço perdão em nome do Senhor Jesus, se eu te ofendi e também o que eu me senti ofendido. Tudo bem que a gente não vai mais voltar a esses assuntos passados. É quanto você disse que nas Forças Armadas era uma organização criminosa. Foi aonde eu discordei de você. Mas eu tenho certeza que você já meditou, você já se retratou, estou me retratando com você. E vamos à luta e à justiça cabe a Deus. Um grande abraço e que a graça de Deus esteja no seu coração. Sargento Roseno, lutar sempre, que sim, nunca pensar em desistir. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.